Tem que ter jeito não. Fez o teste? Quando eu falo que vocês são doidos mesmo. Tá, eventu. Fizesse o teste aí, andasse com o cavalo hoje. Fiz. Com o telão todo funcionando. Mas o problema não foi o teste do cavalo, não. É de eu estar fazendo os meninos ali. É de... Eu estava galopando ali, ó. E rapaz, e... A onda vaqueada chegou, né, boy? Essa já deu, né? Deu. Fico até emocionado assim, falando. Mais LED que um estádio de futebol profissional. É, eu galopando ali, ó. Ali, agora ali. E... O cara vai ficar até... Não dá para ficar não, né, velho? O cara veio um investimento desse tempo no evento. Obrigado mesmo aí. O maior evento da vaquejada. Dá uma voltinha aí, Pedro Militão. Que amanhã é dia que tu correr, fazer a história dentro do X1. Vai de embora? Entendi. Tchau. E aí E aí